Música Chegamos a mais um Em Trânsito galera Chegando a Leão, Leão, Leão És o rei da criação Bem vindos Estamos mais uma vez com nossa série Em Trânsito Tiago não vai ter falando com vocês Sobre o momento que vai chegar para o eclipse Que é um dos temas de hoje Que a gente vai conversar Então vamos começar, vamos trazer o nosso foco para aqui Para o nosso centro Dia 17 do agosto Sol entra em Simharashi Leão sideral Até mais ou menos 16 de setembro de 2017 Quando ele vai entrar em Kanyarashi Virgem sideral Porém Ai porém Se vocês forem ver um pouco mais para cá Keto está em transição do signo de Kumbarashi Aquário Para Makararashi Capricórnio No início do mês Ele está a 0 graus e 07 minutos E no final do mês ele vai estar a 29 graus e 54 minutos Que ele é 180 graus oposto a Rahu Então eu não botei aqui o 007 E só agora que eu percebi que era 007 Para o 29 e 54 Para não poluir demais a informação Mas basicamente Esse período a gente vai ter Um eclipse solar Por que a gente vai ter um eclipse solar? Porque a gente vai juntar três elementos Sol, Lua E o eixo do Rahu e Keto Ok? E qual é o signo em Anakshatra que isso acontece Tem a sua relevância Mas antes disso vamos falar sobre o que significa o eclipse do Sol Então o Sol no de outros representa a nossa alma Representa a nossa capacidade de entrar em contato com o divino Nossa capacidade de inspiração No sentido de inspirar por algo melhor, algo mais importante A Lua representa a nossa conexão com a matéria E a nossa capacidade de usufruir, sentir a matéria Então nesse momento está mais ou menos assim Tem a Terra, tem a Lua e aqui tem o Sol Então vai se alinhar A Lua vai ficar na frente Depois vai ter o Sol aqui E vai ter uma percepção de que a gente não vai conseguir enxergar o Sol Esse eclipse vai acontecer prioritariamente Dia 21 de agosto E vai ser majoritariamente visto nos Estados Unidos Vai ser tipo de 8 da manhã Horário do Pacífico Qualquer coisa assim Aqui no Brasil vai dar mais ou menos umas 4, 3, 2 da tarde que vai começar Vai ser umas 6 horas de eclipse Aí nesse mapa daqui, vamos voltar a ele Eu marquei a Lua hoje Porque isso vai ser relevante Então no primeiro dia do Sinharashi A Lua vai estar entrando em gêmeos Aí ela vai dar a volta inteira no mapa E no dia 16 ela vai estar de volta aqui Mais ou menos em 10 graus de Karakarashi Câncer Então nesse período que vai ter esse alinhamento de Raho Aqui com o Sol Mais ou menos por aqui Vai dar dia 21 Isso vai mais ou menos acontecer Algo em torno daqui Mais ou menos a uns 4, 5 graus do signo de Leão Que é o Manakishatra chamado Magha Que é o Manakishatra relacionado a ancestralidade O Manakishatra relacionado a trono O Manakishatra relacionado a poder O Manakishatra relacionado a transferência de trono Então é uma eclipse com uma energia muito voltada A perturbação do poder governamental Porque Leão governa isso Porque Sol governa isso Porque é a eclipse do Sol E porque está na Anakishatra de Leão Que é relacionado a isso Então todos os poderes centrais Isso pode ser o poder central de uma empresa também Principalmente se for uma empresa, por exemplo Que trabalha com luz Trabalha com cinema Trabalha com artes Todas essas grandes empresas centrais Vão estar sujeitas a passar por algum período de questionamento Algum período de ficar perdido no escuro Que é a ideia do eclipse Isso pode ser o governo dos Estados Unidos Isso pode ser o governo do Brasil Isso pode ser Dificilmente vai ser o governo da tua casa Mas a ideia de governo central É uma palavra importante Tanto para Sol Do eclipse do Sol Tanto para Simharashi Que é o signo de Leão Sideral Tanto para Anakishatra de Magá Que é o que a gente está nesse período Então Esse período agora O signo de Simha Está lotado Vamos voltar aqui, por favor A gente tem Mercúrio Entrando num processo de retrogradação Saindo de 16 graus Indo para 4 graus E depois indo de volta para 12 graus Ele vai terminar esse período de retrogradação Lá para o dia 2 Dia 5 do 9 Ele está retrógrado desde o dia 13 Desse mês Vai ficar combusto A partir do dia 20 Ou seja, o Mercúrio Ele está em crise O que isso significa? Significa que a nossa capacidade De comunicar a nossa identidade A nossa capacidade De expressar A nossa individuação Que são os signos Digamos assim Os signos relacionados Ao signo de Leão Ficam mais difíceis Karmicamente as pessoas podem Ter algum grau de angústia Irritação E necessidade de fazer esforço Para se expressar Para criar uma identidade Etc Não é um momento muito propício Por exemplo Para se lançar um produto no mercado É um momento mais propício De investigar e elaborar O processo da criação Que o signo de Leão Leão, Leão Representa bastante O processo da criação Gêmeos é o processo da criatividade O processo da ideia Em criação O Leão É o processo da criação Efetiva Então esse período Do mercúrio reprógrado E queimado Faz com que a nossa capacidade De comunicação E expressão Dessa capacidade De criação Fique um pouco Tensa Com uma busca Mais frenética Mas não necessariamente Com resultados muito Efetivos Então Para a galera Que está lançando Produto novo No mercado Para a galera Que está Eventualmente Fazendo campanha De divulgação Etc Início de setembro Isso tende a ficar Com efeito mais Facilitado Além disso A gente tem Nosso amigo Marte Kudia Entrando Em Se enralar Pelo meio Do mês Só que ele Vai estar Nesse período Todo Queimado Porque o sol Está aqui Essa distância Já é uma distância Pequena E depois que o sol Andar um pouco Ele ainda vai estar Numa distância Pequena O Marte Vai ficar Esse mês Em todo Irritado Com esse período De combustão O combustão Significa que As características Mais externas Daquele astro Ele não consegue Se manifestar Com facilidade Então o que Marte é A ação E quando a ação Não consegue Se manifestar Mais externamente Ou ele senta Para meditar O que é uma ótima coisa Para fazer no dia Do eclipse Ou ele fica irritado Porque ele Está batendo prego Na parede E o prego Não está entrando Então esse período Do Marte queimando Com o Mercúrio Assim não muito Funcional Torna A ação E o impacto Da ação Prejudicado Pela Luz do sol Porém Isso tudo Com o sol Fragilizado Com esse período Do eclipse Faz com que as pessoas Queiram romper E procurar Momentos de Só ele conseguir Tipo todo mundo Está conseguindo Todo mundo Está tentando Só um espermatozoide Entra no No ovócito Então essa é a ideia Assim Um período mais intenso De competição Eventualmente Por deixar A tua marca Que é uma coisa Da juba Do leão Ainda que nem todo mundo Tenha uma grande chance De conseguir Depende do mapa De cada um Além disso A gente tem O nosso amigo Shukra Transitando desde Mitun Que é gêmeos E vai chegar Até Simha Que são astros São signos Tanto Carca Que é câncer Quanto Simha Que é Leão Ou Vênus Meio que detesta Assim Simplesmente falando Ele detesta Muito câncer Porque câncer É muito Frufrui Muito purista Não dá pra ele Digamos assim No geral Ter muita facilidade E usufruir Prazer Mas Leão Ele até consegue Encontrar algum lugar De criatividade Manifestação artística O que vai ficar mais Pro mês que vem Vamos chegar A Júpiter Nosso amigo Guru Tá saindo de Cânia Virgem E tá indo Pra Libra Tularache Libra sideral Então nesse período Uma questão de Criticismo E muito Detalhismo Na espiritualidade Etc Vai abrir espaço Pra mais Negociações E trocas E comércio Fazendo com que Ele já tá Numa nakshatra De transição Entre esses dois signos Mas Existe uma importância Muito grande De que quando Júpiter Entra em Libra A educação Fica mais Comerciável As pessoas Aceitam Relativamente A pagar mais Por serviços De educação Via de regra Porque elas estão Menos fazendo Conta lá E ai meu Deus A crise E não sei o que Em Virgem As pessoas ficam Muito minuciosas E muito cheio De ponta nos dedos Em Libra As pessoas estão Mais dispostas A gastar algum dinheiro Investir Nesse sentido Ainda que seja Na base do Mandar e-mail A pessoa responder Mandar e-mail A pessoa responder Fica uma coisa Meio chata Meio que Inheco inheco De fazer um bom negócio Com a educação Por fim Saturno Finalmente Shani Nosso amigo Querido Está saindo Do período De retrogradação Que ele já Estava lá Desde Sei lá quando Eu não anotei direito Mas o Shani Está retrogrado Já há muito tempo Ele estava Aqui em Danurashi Que é sagitário Entrou Passou pelo ponto De Gandanta Chegou aqui No início Desse período Está em 27 graus Vírgula 08 Está quase parando Está devagar É devagarinho E dia 25 Ele para Desse período De retrogradação E começa a acelerar De volta Para o Gandanta Então Esse junto Com o período Do eclipse É uma das coisas Mais importantes Que tem Em relação Ao que está Acontecendo Agora Porque Finalmente Shani Resolveu A questão Que ele tinha Que resolver Naquele ponto De Gandanta Que ele já foi Já voltou Ainda vai passar De novo Mas o período Retrógrado Mais intenso De buscar Uma resposta Final Em Vrushika Em Escorpião Sideral Nossa Está muito mais tranquilo Está parando De destruir Relacionamento A torta e a direita A quantidade de gente Que se separou Nesse período Agora Do Escorpião Amassando Ou Saturno Amassando Os medos Das pessoas As inseguranças Deixando elas Mais pessimistas Porque A Sagitário Que é para trazer Um otimismo Estava fragilizado Etc É um período Onde as pessoas Vão começar A ter mais otimismo Em relação à vida Porque Em um certo grau Júpiter é otimismo Ele está ficando Um pouco mais forte Agora Porque ele está Saindo de virgem Shani Que é pessimismo Pragmatismo Ele está ficando Um pouco mais fraco Um pouco menos Cinzento E tenebroso Então ele vai ter Vai digamos Diminuir O impacto dele De aspectar O Júpiter Que era uma coisa Que até os otimistas Estavam digamos assim Menos tão otimistas E as pessoas Vão começar A ter Uma crença De que o futuro Vai melhorar Pode ser que Com esse eclipse Que aconteça E venha alguma guerra E tal Mas Quando o Shani Entrar em Sagitário O otimismo E o idealismo Vai ficar um pouco Mais forte Vai ficar mais fácil Das pessoas É Digamos Atuarem Sobre a questão Durar E quieto Em Câncer E capricórnio Desculpa Leão E Saindo de leão E aquário Entrando em câncer E capricórnio A gente vai falar No mês que vem Tá bom Obrigada aí Por assistir A gente volta No mês que vem Com uma nova Indumentária A gente vai falar 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 A CIDADE NO BRASIL